Se o professor Alexandre, do Departamento de Matemática da Universidade, tentasse adivinhar o que faria em 2020, dificilmente as suas fichas apostariam no que vemos hoje, uma epidemia de proporções globais que pede respostas coletivas. Com a chegada da pandemia causada pelo novo coronavírus ao Brasil, diversas medidas, tanto protetivas quanto de informação, precisaram ser tomadas. E agir em rede foi o que o colocou em contato com muitos pesquisadores e alunos da UFPR que tinham em comum a busca por soluções que diminuam o impacto da pandemia pelo novo coronavírus a partir da ciência, da pesquisa, somando esforços de muitas áreas do conhecimento. Essa é a rede UFPR de Combate ao Covid-19, grupo multidisciplinar formado por diversos setores e departamentos da universidade que age de forma integrada. As ações de auxílio no enfrentamento à pandemia procuram ajudar tanto os profissionais de saúde que estão na linha de frente no tratamento da doença, quanto a comunidade em geral. Graças aos esforços da rede, médicos e profissionais do HC passaram a dispor de câmeras de proteção transparente que garantem maior segurança no processo de entubamento dos pacientes acometidos pela Covid-19. A professora Maria Lúcia tem um pé no design e outro na engenharia mecânica. Ela conta para o UFPR TV como se deu o desenvolvimento do projeto. Nessas pesquisas também a gente verificou que em várias outras ações do mundo todo começou-se a utilizar alguns equipamentos mais ou menos próximos ou similares a esse. Então a gente trabalhou o projeto e fizemos o primeiro protótipo e o primeiro protótipo foi para teste e não voltou. Eles falaram que não vai ficar aqui mesmo. Então eles gostaram da ideia e acharam interessante. E a partir daí pediram também uma quantidade maior de protetores. Quatro são os eixos de atuação que para além da produção dos protetores de leito e faciais, também conhecidos por face shields, envolve a confecção de álcool em gel e materiais informativos à sociedade. Cada uma dessas quatro linhas tem seus próprios projetos, seus desdobramentos e a previsão do seu avanço para o futuro. Uma cartilha ilustrada que ajuda a confeccionar máscaras, conscientizando-os sobre o seu uso e higiene, trouxe a professora Kelly para a rede. O material sobre as máscaras caseiras tem previsão de ser traduzido para espanhol e inglês como forma de aumentar a difusão das informações. A gente pensou nesses três momentos, que é importante, porque quando a gente está falando de máscara caseira, a gente parte do pressuposto que as pessoas vão fazer em casa. Então, como fazer isso? Então, a gente selecionou três formas diferentes. Uma que é sem costura e duas com costura, com diferentes graus de dificuldade. A ideia é que, independente da sua habilidade de costura ou não, você consiga fazer. Uma delas, pelo menos, você consegue fazer. Desde o início da pandemia, a falta de álcool gel colocou a farmácia escola da UFPR em alerta para a reposição de um item ainda mais indispensável numa crise sanitária. As ações de produção do álcool gel, na verdade, dentro da UFPR, pela farmácia escola, elas se iniciaram antes mesmo do cancelamento do calendário acadêmico. Então, até hoje, várias instituições, principalmente hospitais, como o hospital de clínicas, é a gente que está suprindo a necessidade deles. Além, logicamente, do álcool gel que eles já têm visitado, né? Hospital do Trabalhador, alguns outros hospitais da região metropolitana. Então, assim, todas as demandas a gente está recebendo e centralizando na Projetoria da Administração e eles estão nos orientando semanalmente. E para que todas essas ações virem realidade, a rede conta com recursos do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual e de outras empresas privadas, administrado pela Fundação da Universidade Federal do Paraná, a FUNPAR. Quem quiser apoiar a rede, no site do grupo, é possível ter contato com cada uma das ações desenvolvidas. É muito importante a sensibilização da sociedade, porque muitas vezes é difícil conseguir esses recursos para a compra desses materiais que são mais específicos. Então, se a gente conseguir apoio de empresas também para fazer a doação, isso é muito bom. Essa é uma das funções da universidade. E a participação da rede me dá também a gratidão por eu poder, da forma institucional da UFPR, auxiliar as pessoas que estão fora e precisam da ajuda. A rede não para e nós queremos que ela continue. Fica aqui minha mensagem.